Olá, Cassiano Bittencourt, pelo bem! Hoje teve um tema aí que apareceu que pra mim achei ótimo. Então, se fala muito quando a gente vê falar de investimento, sabe, de perfil do investidor e tal. E essa é outra coisa que eu vou eventualmente avançar no pescoço, mas por hora eu queria justamente falar daquele negócio de que tipo de investidor você é, tá? Mais especificamente ele de como você opera, se é day trader, se é swing trader, se é buy and hold, se é scalper, se é whatever, a casa do chapéu, tá? Que é algo que é sempre comentado no canal, a galera pergunta, pô Cassiano, mas olha, vi um swing trade interessante pra fazer aqui, vi um day trade interessante, pô, eu acho que isso aqui é buy and hold e tal. E eu aproveitei o momento de hoje pra formalizar o quão contraproducente é pensar assim. Então, por conta da evidente, evidente é ótimo aqui porque vai ser evidência empírica, então, por conta da gigantesca evidência empírica que deixou claro o besterol que isso representa no mercado financeiro como um todo. No dia de hoje, a gente teve três ocasiões diferentes simultaneamente. Então, a gente teve o caso no portfólio de day trade, possibilidade de buy and hold e de swing trade, tá? Só pra mostrar, só pra dar uma noção, tá? Bear with me, aguentem aqui a explicação que vocês vão entender o porquê depois. Hoje teve a compra de Nelgrid e Boa Vista, tá? Respectivamente compradas por R$2,41 e R$4,49. Poderiam ter sido liquidadas no fechamento do pregão, só pra determinar um tempo, um prazo, por 13,28% de rendimento e 11,36% de rendimento respectivamente. Ou seja, um day trade interessante, certo? E aí consistiria num day trade, certo? A OceanPact, comprada um mês atrás por R$2,49, poderia ter sido liquidadas nesse período de um mês. Chegou a bater ali 43% positivo. Hoje podia ter fechado, só pra ficar a consistência de falar de hoje, com 34,14% de rendimento. O que consistiria num swing trade. Meio que na parte mais esticada ali, porque tá fechando um mês, mas ainda assim, 24% pra 24% daria um swing trade aí, tá? E a Minerva, que foi analisada hoje, foi comprada, parte a parte, tá há anos no portfólio, tá? Foi comprada por partes ali, anos atrás. E poderia ter sido liquidada com alguns anos, se não me engano, 2, 3 anos no portfólio, tá? Com PM de 5, com preço médio de 5,20, teria um rendimento de 108%. Ou seja, sim, no mesmo portfólio, eu tenho casos de possibilidade de day trade, swing trade e buy and hold, tá? O que é incrível, uau! O mesmo investidor conseguir fazer várias dessas coisas, a gente não tinha que escolher uma, não, a gente não tem que escolher uma, tá? E mais do que isso, as situações de day trade, swing trade e buy and hold, tá? Aconteceram, eu não perdi minha identidade, não desenvolvi múltipla personalidade, nem nada disso, novamente, um negócio incrível, sabe por quê? Porque não tem a necessidade de eu ter essa escolha, tá? A única constante desse processo, que é a parte de fato que a gente deveria formalizar e focar, é o quê? É o método de investimento que eu aplico, certo? São três operações positivas, então não tem como dizer, ah, não, mas uma é pior, uma é melhor, não. E elas têm ali um índice de rendimento que é bem casadinho, né? Três operações feitas pelo mesmo investidor, cada uma com um desses, abre aspas, em modelo que a galera gosta de colocar, tá? Tudo isso pra dizer o quê? Tudo isso pra dizer que não se toma decisão de investimento com base em modelo de como fazer. Essa questão, investimento é uma coisa orgânica, o mercado é uma coisa orgânica, sejamos o camaleão e não o leão. O camaleão que se adapta à situação, não o leão que acha que pode alterar a forma como o mundo funciona, tá? Se toma decisão de investimento com base na tese de investimento, pra onde vai a empresa, o prazo não é algo que a gente determina. Essa é uma parte que tem que estar lá dentro da gente, escrita pra gente compreender, o prazo não é determinado pela gente, o que a gente determina é onde eu vou alocar o capital. O prazo é fruto do que acontece em volta da gente, certo? Investimento positivo é investimento positivo, não interessa o nomezinho que vai ser dado, tá? Então assim, um apelo que eu faço, sempre que me puxam esse assunto, é parem de balizar investimento pela parte não relevante, tá? Esquece o ego do churrasco da firma de falar pro coleguinha, pô, eu sou swing trader, eu sou scalper ou jaba 4, tá? E seja o investidor que faz dinheiro efetivamente. Porque daí tanto faz qual é o nomezinho que vai dar, certo? E ponto, basicamente é isso. Então temos aqui mais um BEM, achei o momento propício pra justamente levantar essa questão. Deixo aí um beijo pra todo mundo, tá? E a gente se vê amanhã pra mais uma análise. Valeu, galera!